Todos os jovens de 16 anos que eles tirem seu título, façam o seu papel de cidadã, vote e vamos lutar para que principalmente o nosso Pará possa desenvolver, porque nós tivemos um retrocesso muito grande com o PT no governo e vamos lutar para que o PSDB e o Zé Serra no governo possa também levar benefício para o nosso povo.